Música 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 Olha o cara de reforço ai sim Eba café do Antoievski Depois como que chama o O programa lá do Youtube que você falou? Youtube Background Ah tá, depois eu vou ver se eu baixo ele eba On ice Tem at accord Inferm Visa OEnfermista Oeste Oeste Música no youtube direto assortando o vídeo lá o bombeio saiu ele entrou e saiu do grupo fala aí metralha e aí beleza e aí beleza o moleque que todo ele caiu eu acho não sei aí eu até que toda a parte aqui toda a parte aí eu desligou o dia as bombas protegidas do que me traga do que me traga do que me traga é doido e lá pode fazer metralha pode parar é ele é ele joga aqui ele é da desgraça quando você joga de caveira ele tenta ficar fora do bomba ah entendi ah entendi me ganho frio só mais 5 segundos o negocio é esperar aqui na bomba é você que sabe eu ia adicionar ele pra ajudar a ar eu adicionei eu adicionei já eu também balai bomba o cara nasceu o cara nasceu o cara o cara nasceu o cara nasceu é claro tá entrando por baixo por baixo escadaria por baixo escadaria vou dar rotação abaixa um pouco som eu achei muito ruim tá dando um pouco de eco eu abaixei eu abaixei eu abaixei o cara o cara o cara tava com a olha que arma o cara o cara tava na parte de cima sabe a onde tem a só eu só só o C ó no o cara o cara o cara o cara o cara Metralha, no ar você tá jogando aqui o server. Eu no ar, eu não tô nem nenhum por enquanto. Agora a gente ataca. Mano, eu vi o server lá dentro do cage dele, pô. Os trens, mano. Eu vou jogar pra garagem? Ou eu vou jogar lá? Não, no chão de ash. Não, eu vou de capitão. Será que tem cara que entra pra ficar bacalhando? É foda. Como assim, os caras... O server, né? O server, né? Vai assim, ô, Metralha. Deixa a semana inteira de PvE. E depois você já descola um PvP já no final de semana. Tá ligado? No final de semana pode raidar. É da hora. Mas eu tô... Eu tenho que pegar outro console, né? Eu tenho que pegar outro Xbox. Precisamos encontrar a bomba. Pode deixar a turma jogando, né? É, porque... O meu só não dá pra... Só um... Isso que é foda, velho. Servidor assim, velho. Deveia ser tipo igual o oficial, tá ligado? Só que por restado e por player. Tipo, o server seu, mas a turma poderia jogar fosegado. Né. O seu drone é só uma bomba. E eu quero só ver isso aqui, né? Porque agora, é... Vai ter o sistema agora do novo console, né? O Scorp. O Scorp, ele vai ser... Ele vai poder jogar os jogos do... Do Xbox One normal. Aí, o que que eu vou fazer? Aí eu vou montar o servidor. Vai ser da hora, eu acho, pra jogar aqui. Vai rodar 4K. Tomara que não fique travando igual. Tem que ir igual do PC. Não, então. Parece que vai ser 4K nítido, né? Mas isso daí, tem aquela situação também, de você poder não... Não ter todos os jogos em 4K, né? Eu acho que foi sempre difícil todos os jogos em 4K. Caralho, o cara já destruiu a porta aqui. Ô, louco, você abandonou o poder lá? Eu nunca... Os caras estão na parte de cima lá. Vou meter um chão de ar. Ai, eu já fui avistado já, cara. Aí, metralha, vocês estão jogando ranqueado ou casual? Casual. 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 Casual, você pode gerar mais rápido o vídeo dele. Caraca, velho. Os caras já estão... Louco, já estamos... Vai continuar a jogar um pouco depois. Vai estar com um a menos, né? Eu tinha... Eu entrei na partida aí, metralha. Só que daí eu perdi a conexão com os servidores, mano. Daí... Ó, eu fui avistado, cara. Ah, velho. Ó a mira ali, ó. Ó a mira ali, ó. Ó a mira ali, ó. Matou, matou, matou? Tanca, atira mesmo. Jogo lixo. Matou, matou? Destrói aquela câmera, ó. Ó, destrói. É por isso que eu tô sendo avistado, cara. Último inimigo sobrevivente. Eu ia avistar de novo. Ó, metralha, você vai continuar jogando depois que fazer o vídeo? É, eu vou gravar umas duas ou três, entendeu? Tá dentro da outra sala. O desativador está ativo. Protejam-o a todo custo. Fica mirada aí, metralha. Quando acabar aí, metralha. Qual sala? Ele vai vir pela lareira. Essa daí, ó. É quando acabar estimando. É na sua frente, ó. Fica mirada. Aí, ó. Ele tava no cantinho, ó. Agora, ó. Tem um drone ali, calma. Não, tá aí não. Tá nessa partinha, não só à direita. Ele tava aí, ó. Ó, tá chovendo, tá aqui, mano. Vai, né. Tenta entrar aí. Tenta passar por baixo da lareira. Mas entra marcando picos. Entra, entra lá. Já era, já era. Ele tava conado, velho. Cara, o parceiro já tem daí, né. Tem que rodar daí. Vamos. É, vamos de novo. Jogar de Pilsen. Nossa, Pilsen é muito estiloso. Pilsen é foda. O Dival, Kiri. Dival, Kiri, só parar. Tá prichando as câmeras, hein. Só, né. Vamos ver se eu lembro ainda, galera. A galera que tá... Mano, tô devendo o vídeo aqui do metralha. Vamos ver, vamos ver. Coloca uma dentro de cada bomba e metralha. E coloca uma fora do mapa, num lugar onde você vai ficar marcando. Ah, entendi. Ah, é, facinho. Pô. Fria cá. Freak? Eu vou te chamar de freak. Aí, você é que patente? Platina. Platina. E o... E o metralha? Eu sou patente 2. Não tem colocação, ele. Eu sou 2. Ele, ele tá... Ele tá no compro. Eu sou 3. Não, ele não joga coisa. Ele não tem colocação, ele porque ele não joga ranked. Ele tem que fazer MD10 primeiro pra conseguir um ranking. Mantenha a área e as bombas protegidas. Oh, no medidão. Galera, não tem que se conheça a minha conta. Ela cobre... 2. Mas a minha última é isso. A bomba comprometida. Planejado de acordo. Nem adianta reforçar o bomba. Colocar umas câmeras aqui. Quebrar aqui. Quebrar. Vai reforçar onde a bomba? O que é que ligaram uma bomba protegida? Deve ter reforçar aí, mas nem vai adiantar. O que é? Ah, tem 3 pessoas só, nós caras podem estar com o que lado. O que é o cara dando choque? É que sabe. 10 segundos. Aparece para a repassada. Vai estar com 3? É o medidão, ele está chutando. Vou ver se consigo fazer um pique aqui. Eles estão com 4. Eles estão com 4. 2 inimigos localizaram uma bomba. Preparar para combater. Nova câmera ativada e operando. O que é o que é o cara? Cuidado com essa janela que entra. Eu marquei. Só desmorte. Eles estão pior. Não tem ninguém. Nossa, o Pedrinho me eliminou O cara jogou uma bomba Jogou uma bomba não É, cadê você? Olha o Glass, tomei o Glass Deixa eu ver Deixa eu ver se eu consigo marcar os caras aqui pelas camis Fica espotando não, só fala que tá só Ah, tá na parte de baixo aqui Já foi um, só tava, ah, vou sem mais um As câmeras foram destruídas É, eu tinha uma ideia, mas não é muito boa não Eu vi só pezinho Caramba, não tô conseguindo enxergar o cara A ideia de colocar mira sem reforço é ruim Já espotei o cara, espotei o cara Não, é ideia boa, cara Espotei o cara Eu não Esse cara, o parceiro lá tá meio perdido não, mas deu pra espotar É que rodada aí, o medalha aí Tá, um a um Rodada três Olha lá, o cara viu ali do lado, mano Ah, velho, o cara deu drop shot Aliados eliminados Uhum Filha da mãe, cara O cara tá lagado, a minha Errou tudo Mas cê viu o cara, o cara, o nosso parceiro, ele viu, mano É, então eu caí de novo Essa tá com três só Uhum Nossa Tá com três, cara Ainda mais que o tio metralha no time aí fodeu Um a terceiro só O cara quer provar que é bom pra você, Mitrani Não, mas eu sou ruim, né, mano Eu sou ruim demais Os caras, 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 os caras É treinar, só É aquela situação, se você pega pra jogar, cara, aí cê fica bom Mas eu jogo pouco, porque é muito, muito jogo pra jogar, tá ligado Tipo, Ark, depois eu tento pegar outras coisas e tal Você joga, quais jogas? Eu jogo Ark, jogo Rainbow Six, jogo Pod, jogo BF, jogo também no PC, o Kona Mas, ô, ô, Metrani, quando você for jogar Ark, não? É daqui, bom Quando tu for jogar Ark aqui no Netbox, convidei o lá, mano Eu também, mano, gerar aqui É, eu também Vamos ver se eu consigo entrar no servidor PVP, porque o pessoal quer jogar também É, PVP da onda A galera até aqui, ó, é isso Conversa com o Alisson lá É, mas eu não quero entrar lá onde é que o Alisson tá, porque sempre quando eu entro no mesmo servidor que o Alisson tá Depois a galera acaba... acaba... como é que fala? E aí, não raidar ele, tá ligado? Coitado, não raidar o Alisson Abriu um servidor VR aí Isso aí Não, mas sabe o que que eu falo? Não é pelo fato de ser difícil, é pelo fato do pessoal raidar mesmo, entendeu? Porque, tipo assim, entra os inscritos só pra zoar, só, tá ligado? Mas o Alisson é forte O Alisson tá forte? Caralho Ele, o Liu Eles tem aliás, né? Eles tem aliás, né? Tá, sabe? Eu não quero dar problema pra galera, tá ligado? Ó, o cara vai pegar aqui, ó Vai jogar ele, eu joguei de oficial Oficial Tô na lareira aqui, ó Caracone da porra Eles tão na parte de baixo, tão na parte de baixo? Não Caraca, que saco É, tá um aliado Vixe, só eu Ah, metralha Dá esse cara Ó o Capca Ó o Capca Direita Direita e esquerda tem Nossa Aí, ó Vira Na boquinha Aí, ó Vira Boa, metralha Aê, pô Aê, pô Aê, pô Aí, dá um t-bag ainda pra Mostrar que o tio metralha tá aqui Só que eu falei que eu sou ruim Cara, achou que cê sobeu, achou que cê sobeu Vambora, sorrou a lateral e garagem Vambora Ganhar essa aqui Onde me dá Onde me dá Ixi, parou as músicas Agora nós vamos atacar Vou atacar Vou jogar um smite depois Curte smite não, metralha Smite eu joguei mas Não tenho muita noção do jogo, sabe É MOBA É da hora, pra caramba Vamo ver se eu... Vou jogar um depois Vou jogar um Precisamos encontrar a bomba E agora Ô metralha Cê curte jogo de corrida? Corrida eu... Forza 3 Curto pra caramba Eu também mano Forza um dos jogos Ah meu deus Ah meu deus Mara Qualquer de vocês que for jogar É nóis mano Beleza, chama-se Jogo pra caraca Porra O único Forza que eu peguei pra jogar foi o Forza 1 360 Melhor jogo Qual? É se eu não joguei tanto não Forza 1 360 Merda Faltam 10 segundos Os caras tão na parte 2 Forza Horizon Eu tenho o Forza Horizon Eu tenho o Forza Horizon Ah meu deus Um 360 Na reta Muita pouca vida Muita pouca vida Muita pouca vida Muita pouca vida Fala com cê Oi Tô até com medo Tô com medo A fonsa com metralha Que o cara deve ser eu como rica Ah mano Tava uma fumaça da desgraça Cê é rico no Forza Cê é rico no Forza Não é o metralho Oi Cê tem muita coisa no Forza? Não entendi Não entendi Tem um cara aqui no Forza Cê tem bastante coisa no Forza? Não entendi Tem um cara aqui no Forza Tá ligado Entra Tem 20k 40k Não, eu jogo Mas jogo pouco Tá ligado? Mas assim Eu gosto do sistema Entra pra plantar Deixa eu ver aqui Ai Morri Entrei pra banda E o cara tava no canto O Gabriel O cara só tava esperando Ele perto da bomba Ele tá bem no cantinho Ele só tava esperando eu entrar Eu sei que ele levou Você que levou Ai 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 Ele tá bem no cantinho Sem vergonha É só o lateral né Vitória a sua vida É Aí sim Eu sei que ele levou Não vou lá.